Olá, seja bem-vindo a mais uma reportagem do núcleo de produção da TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje faz uma justa homenagem a um herói nacional. Ele teve o seu dia comemorado em 2 de julho. É o dia do bombeiro militar. Médicos, anjos e psicólogos. Podemos dizer que os bombeiros têm que ter de tudo um pouco para enfrentar o dia a dia e encarar as mais variadas ocorrências que aparecem sem hora marcada. Nós estamos no quartel mais movimentado do Distrito Federal. Os bombeiros daqui atendem todos os dias cerca de 20 ocorrências. Isso mesmo, fazendo as contas, são 600 chamados por mês. E é exatamente essa rotina que a gente acompanha a partir de agora. Literalmente é preciso correr contra o tempo. As motos conseguem chegar mais rápido e prestam o primeiro atendimento. Até porque a viatura tem dificuldade de passar pelo congestionamento que está presente em toda a cidade grande. Aqui em Brasília não é diferente. É difícil o pessoal dar passagem para os bombeiros? É difícil. O pessoal geralmente não dá uma passagem. A vítima é um motoqueiro que foi fechado e acabou perdendo o controle. Qual o nome seu? Duval. Duval. Baixa a cabeça. Doceiro. Ao bater no meio fio, o homem quebrou a perna e precisou ser levado para o hospital mais próximo. E essa tarefa é de responsabilidade da ambulância, que chega minutos depois do primeiro atendimento. Um, dois, três. Ah, parei. Pode ir. Esse tipo de ocorrência é o mais comum no dia a dia dos bombeiros. Quem explica é o Tenente Coronel Wagner Leão, que tem mais de 20 anos de experiência. A maior parte das ocorrências que o Corpo de Bombeiros realiza, não só de Brasília, mas do Brasil inteiro, são ocorrências de atendimento pré-hospitalar. Elas fazem parte de aproximadamente 70% das ocorrências, pelo menos de Brasília, diz respeito ao atendimento pré-hospitalar, que são essas ambulâncias nas ruas. Com todo esse tempo na corporação, ele conta que a profissão permite vivenciar situações extremas em menos de 24 horas. O Tenente Coronel dividiu conosco um desses episódios. Houve um acidente no início da madrugada em que houve um rapaz que ficou preso às ferragens, colidiu com uma árvore, nós retiramos ele com vida, estabilizamos, conduzimos ele ao hospital. E mais tarde, nós fomos participar de uma outra ocorrência na ambulância, em que houve um parto. Eu participei, auxiliei do parto de um menino na cidade de Samambaia, que é aqui próximo. E quando nós fomos entregar essa criança ao hospital com a mãe, a gente descobriu que o rapaz tinha vindo a óbito. Então, isso foi bem marcante para esses dois extremos, a vida e a morte no mesmo serviço, e que fazem parte da nossa realidade, mas que nós aprendemos a conviver com o tempo da melhor maneira. Para ingressar nessa força, prevista no artigo 144 da Constituição de 88, é preciso prestar concurso público. São todos os moldes do concurso público, a nível distrital ou a nível federal, nós seguimos o mesmo padrão. Então, existe uma idade mínima, que é de 18 anos, e uma idade máxima de 36, 38 anos, em alguns casos. Mas a inclusão nas fileiras do Corpo de Bombeiros é através de concurso público. As atribuições dos bombeiros vão além dos acidentes do dia a dia. Eles têm equipe especializada para combater incêndios, para salvamento na água e até para situações de desabamento. Esse aí é o Pluto, um labrador muito sapeca, treinado desde filhote para salvar vidas. Nós utilizamos o cão em várias atividades que nós temos aqui. Pessoas perdidas em matas, escombros e ocultação de cadáver também. Nós temos feito muito trabalho junto com a Polícia Civil nessa área. Com apenas dois meses de idade, já é possível identificar qual filhote tem talento para se arriscar nessas situações. Dentro de uma ninhada, ele sempre tem um alfa, né? Tem o que comanda ali, o que ele manda. Então, é mais ativo. Aqueles que dormem mais, a gente já vai deixando de lado. Os mais ativos, a gente sempre vai pegando. Assim que a gente considera os melhores. Os nossos militares foram especializados fora do país, né? E trouxeram as técnicas e treinam, treinam. Desde quando o cachorro nasce, ele é treinado para essa atividade de busca. Então, vamos testar se o Pluto está bem treinado. Será que ele consegue achar a pessoa escondida em meio aos escombros? O latido é um sinal de sucesso. Ele encontrou o sargento e, como recompensa, teve o brinquedo de volta. Para a gente é um trabalho sério. Para o cão, é uma brincadeira. Então, aquele brinquedo, ele vai utilizar o brinquedo. Ele está à procura do brinquedo. Só que tem certas fases do treinamento, nós vamos começando a tirar o brinquedo e introduzindo o odor. Tanto de cadáveres, né? Ou, é igual feito na Polícia Civil ou nas outras áreas, drogas também, né? Então, aquele tubo que é inserido o odor, né? Tá aí. Esse é o segredo de tanta eficiência. E, enquanto os cães têm um olfato a favor deles, os oficiais do Grupo de Salvamento Aquático usam a visão como aliada. Numa situação de emergência, o importante é chegar até a vítima sem perdê-la de vista. Mantém a cabeça sempre fora d'água, num lado que a gente chama de aproximação. Então, sempre mantendo o olho na vítima, o foco na vítima. Antes de chegar na vítima, ele faz um mergulho tipo canivete, um metro, um metro, dois metros antes da vítima, para exatamente a vítima não agarrar o socorrista e os dois irem para o fundo. Então, ele faz um giro submerso, faz uma pegada a ombro axila e vem trazendo a vítima até a margem, sempre mantendo as vias aéreas da vítima fora d'água. Nesses casos, a chance de sobrevivência está diretamente relacionada com o tempo de resgate. A gente precisa intervir rapidamente, porque caso a pessoa, por exemplo, um afogado, caso ele tenha uma parada respiratória, venha ter uma parada cardiorrespiratória, na verdade, a chance de sobrevivência dele gira em torno de 7%, ainda que ele esteja reanimado. E para atividades, quando se passa mais de uma hora do afogamento, que a pessoa está desaparecida, a gente já considera uma atividade de busca, então a gente já considera que a pessoa já está morta, já não tem mais vida. Essa lancha de salvamento é utilizada principalmente nos fins de semana, os dias que os bombeiros daqui mais trabalham. O pessoal se empolga e está no final de semana aqui no lago? Isso, a gente tem uma grande quantidade de pessoas utilizando o lago Paranuá nos fins de semana, até porque é o dia de folga das pessoas. E com uma combinação com álcool, mais excesso de confiança, acabam vindo se afogar. Se for verificado que ela não respira, a gente faz 5 insuflações de resgate, para ver se essa respiração volta. É uma responsabilidade, mas também é uma satisfação, porque a gente acaba ajudando as pessoas no momento que elas mais precisam. É um sacerdócio, é servir ao próximo e se sentir bem realizado com isso, feliz, com o resultado de cada dia do trabalho.